Fala turma, tudo beleza? Rapaz, eu voltando agora do centro da cidade e todos os postos de gasolina que a gente passou próximo, os que ainda tem combustível, tá lotado, é uma fila gigantesca. E aí eu fiquei pensando, né cara, tipo, a gente tá num cenário onde as pessoas deveriam juntar forças, né, dar a mão um pro outro pra fazer o melhor pro nosso país e o que a galera tá fazendo é meter na faca, né, aproveitando aí o oportunismo, o egoísmo, né, e pra ganhar dinheiro em cima da situação, do momento que o país tá vivendo, né. Acho que deveria todo mundo juntar forças e fazer um negócio acontecer melhor do que ganhar dinheiro em cima das pessoas que estão tentando fazer o melhor pro nosso país. Pensa nisso, beleza? Aquele abraço, tchau, tchau.